Boa tarde, gente. Hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2021. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas principais notícias do site Muricy Web. O tempo aqui em Muricy está de sol, choveu mais cedo. Estamos com 23 graus e agora são 15 horas e 44 minutos. Vamos ver aqui o que temos nos destaques do site. Uma das notícias que está no destaque do Muricy Web hoje é essa aqui. Foi sobre o show de prêmios que a Prefeitura de Muricy promoveu no último sábado em homenagem às mães. Quero aproveitar e parabenizar todas as mães do mundo, do Brasil, de Alagoas, especialmente os da nossa cidade. É uma missão linda, perfeita, que Deus abençoe a todas as mães. E aí houve esse show de prêmios com mais de 50 objetos. Foram sorteados pelo prefeito Olavo Neto em transmissão ao vivo em sua página na rede social Instagram. Isso aconteceu no sábado, muitas mães muricinhas foram premiadas, né? E é um momento feliz, né? Um momento feliz. E aqui uma outra, essa aqui no caso aqui é uma mensagem enviada pelo Francisco Augusto. O perdão das ofensas. Vale muito a pena dar uma olhada nessa mensagem. Muito bonita. E você pode ler na íntegra acessando o site Muricy Web. Também já se encontra nas redes sociais de Muricy Web. Uma outra informação que temos aqui no site. Essa aqui é a festa de Nossa Senhora de Fátima 2021, de 9 a 13 de maio. O domingo houve a missa, né? Ontem, às 19 horas. E de segunda a quarta, de 10 a 12 de maio, haverá às 12 horas a Hora da Graça e às 19 horas a Santa Missa. Na quinta-feira, 13 de maio, às 19 horas, haverá a Missa Solene em Honra à Nossa Senhora de Fátima. Todas as celebrações irão acontecer na igreja de Nossa Senhora de Fátima, localizada no conjunto Pedro Tenório, no outro lado da BR. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Uma boa tarde a todos. E até lá.